Na manhã desta sexta-feira, a Prefeitura de Rolim de Moura e a Secretaria de Agricultura entregaram tratores e equipamentos para associações do município. Os recursos visam trazer progresso à agricultura. Fortalecer a agricultura, principalmente a agricultura familiar, e quando a agricultura estiver forte, a nossa cidade é pujante, a nossa cidade é forte, a nossa cidade é diferenciada. Com toda a certeza, as associações vão fazer um bom trabalho com esses equipamentos, vão produzir mais e a nossa cidade vai ser mais pujante ainda. Um pedido da nossa administração, junto à nossa bancada federal, que destinou uma emenda de bancada e agora está sendo entregue, sendo beneficiado os nossos produtores rurais através das nossas associações. A linha 180 lá do norte também será beneficiada com um trator, mais equipamentos. A agricultura familiar é o foco dos produtores daquela região. Vai beneficiar o produtor da agricultura familiar com a carreta, com a mecanização, e a gente já tem um trabalho voltado à agricultura familiar há mais de uma década. Esse trator chega numa hora certa, ele é muito benéfico, graças ao município, graças ao nosso trabalho, ao nosso empenho. 63 famílias que estão com um projeto novo, prontinho, para começar a trabalhar agora nesse segundo semestre, de imediato, a qualquer hora. E todos esses produtores vão ser beneficiados, quer dizer, todos aqueles que tiver necessidade, que tiver demanda, vão ser beneficiados com essa infraestrutura do trator, mais a grade e outros implementos.